Quantas vezes Até chorei Mas fingindo alegria pra você Eu desfacei Quantas noites sozinho, sem sono, na cama Eu rolei Quantas brigas você provocou E te evitando eu evitei Eu te dei meu amor sem limite Pra não lhe perder Eu fiz tudo o que era possível Um homem fazer Chega, é impossível prosseguirmos o caminho Do lado a lado se vivemos tão sozinhos Sozinhos Chega, é impossível prosseguirmos uma estrada Onde nossas vidas seguem para o nada Nada Chega, é impossível prosseguirmos o caminho Do lado a lado se vivemos tão sozinhos Sozinhos Chega, é impossível prosseguirmos uma estrada Onde nossas vidas seguem para o nada Quantas noites Quantas noites sozinho, sem sono, na cama Eu rolei Quantas brigas você provocou E te evitando eu evitei Eu te dei meu amor sem limite Pra não lhe perder Eu fiz tudo o que era possível Um homem fazer Chega, é impossível prosseguirmos o caminho Do lado a lado se vivemos tão sozinhos Sozinhos Chega, é impossível prosseguirmos uma estrada Onde nossas vidas seguem para o nada Nada Chega, é impossível prosseguirmos o caminho Do lado a lado se vivemos tão sozinhos Sozinhos Chega, é impossível prosseguirmos uma estrada Onde nossas vidas seguem para o nada Nada Chega, é impossível prosseguirmos um caminho Do lado a lado se vivemos tão sozinhos Sozinhos Chega Chega, é impossível prosseguirmos um caminho